Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja Bota Fanático! Bota Fogo O único gol do duelo foi anotado aos 5 minutos da primeira etapa com o André Santos, em cobrança de pênalti, após Luciano Sorriso roubar a bola no setor de meio campo e ser puxado dentro da área. Bota Fogo iniciou o jogo treino com Renan Rocha, João Vitor, Carlos Henrique, Matheus Mancini e Augusto Ramos, Luciano Sorriso, Bruno Costa, André Santos Henrique, Giancarlo e Isaac Prado. Na etapa complementar, Ferreira fez algumas alterações, que o Pantera formou com João Lucas, João Vitor, Carlos Henrique, Mancini e Augusto Ramos, Liel, Baratela, Vitor e Rafael Chorão, Henrique e Giancarlo. O tricolor até criou boas oportunidades para ampliar o marcador, mas esbarrou nas defesas do goleiro do Fantasma e na marcação adversária. O time da casa teve dificuldades para criar oportunidades e levou perigo apenas em bolas paradas e dois chutes de longa distância. Mesmo com a vitória apertada, o técnico Alexandre Ferreira aprovou a oportunidade de dar ritmo de jogo a todos os jogadores do plantel. É um prazer quando a gente tem uma partida como essa, né? A gente teve a felicidade de encontrar alguns amigos e, na verdade, ter o mesmo intuito, que é movimentar a equipe e procurar o desenvolvimento, né? Eu acho que aí sim faz sentido ter uma partida coletiva, ter um jogo amistoso como esse, né? E o Batatai está de parabéns, claro, assim como o Botafogo, por pensar dessa forma, em termos de evolução e de crescimento.